O que você tá fazendo? Assistindo Ratatouille E é sobre o quê? Sobre uma vaca? Estranho, o nome parece ser algo relacionado a rato Então você sabe pra que pergunta, trouxa? Sim, é sobre um rato E como é a história? Não vou te contar não, se você quiser você assista O que que tá acontecendo? Minha mãe, eu perguntei pro Rafael a história do filme do Ratatouille e ele não quer me contar Rafael, larga de maldade e conta pra ele Ah, nem, não posso nem assistir um filme pela trigésima vez em paz Tá bom, vou te contar a história do Ratatouille Um rato invade a cozinha de um cozinheiro do mal, o Chef Skinner E o Chef tenta manter o rato longe Se ele tá tentando manter o rato longe da cozinha, ele é do bem? Não, mas é porque... Rato não é do mal? Não traz doença? Obrigado por ter estragado a minha infância, agora eu vou ter que assistir outra coisa Vai assistir o quê? Tom e Jerry Como é a história? Sobre duas amigas? Que estranho, esses nomes parecem personagens masculinos Tom e Jerry é sobre um gato do mal e um rato do bem O rato fica aprontando dentro da casa e o gato fica tentando expulsar ele Mas então não deveria ser o rato o vilão e o gato o bonzinho? Não, mas é porque o gato não molha na casa, então ele só tá fazendo o trabalho dele O rato que tá fazendo as coisas ruins Mãe, olha aqui o Ezo querendo estragar a minha infância Tchau! Tchau!